Oi minhas divas, se você é novo no canal seja muito bem-vinda e você já se inscreve porque você vai se identificar muito com o canal porque tem muita dica boa pra você, então fica aí no canal, se inscreve, ativa o sininho pra você sempre receber os vídeos, né porque o YouTube não avisa se você não ativar o sininho, deixa o like que é muito importante e também me segue pelo Instagram e não esquece de vir aqui na descrição, gente, porque eu deixei, eu fiz um novo, tipo uma nova ideia aqui e toda vez que a gente bater 300, 400, 500 e assim sucessivamente inscritos, eu vou escolher um de vocês que tiver comentado no meu vídeo então fica bem engajada aí pra você ganhar uma caixa de mix, então não se preocupa se não é de onde eu moro, que não vai ter problema e no vídeo de hoje, gente, eu estou incomodada com isso aqui nas espinhas, por quê? porque a gente tem espinha, a gente vai lá e faz o quê? A gente mexe, a gente não deixa que a gente mexe, né tô cheia de espinha, gente, cheia por quê? Porque eu não sei meu Deus enfim, e no vídeo de hoje vai ser um vídeo de uma maquiagem com os produtos esquecidos sim, gente, eu confesso que eu tenho esquecido de alguns produtos que não são ruins mas eu vou dizer o motivo de que eu parei de usar eles então eu vou dizer aqui pra vocês, eu vou fazer uma make com eles mas que são produtos que eu nunca mais fiz, são produtos que eu fiz lá no início do canal mesmo que não, eu nem lembro mais o que eu falei de uma vez que eu usei e outra, gente, eu já vou aparecer de base e de sobrancelha feita, por quê? porque são dois produtinhos que eu não esqueci, tá? são produtinhos que acabaram e eu repus, então não é nada de esquecer então eu já vou adiantar fazendo isso, certo? então bora lá conferir o vídeo e o primeiro produtinho esquecido que a gente vai usar que não é nem tão esquecido, né? mas não é nem esquecido é esse corretivo aqui da Ruby Rose ultimamente eu tava usando mais as partes escuras mesmo porque esses dois tons aqui era o que eu mais usava e acabou mas o primeiro eu ainda tenho e eu cheguei a usar também ele mas foi um produtinho que eu esqueci de usar mesmo por ter comprado outro corretivo, né? porque eu sou assim eu amo um produto, gosto do produto quando chega alguma coisa nova eu já esqueço o outro, tá, gente? enfim, gente vou usar esse corretivo aqui o primeiro pra gente aplicar ó, ele é bem claro por isso que eu não gosto de colocar muito porque ele é muito claro não vou fazer o contorno com o escuro então eu vou já esfumar aqui com a esponjinha úmida apliquei no olho aqui também pra gente acentuar depois que você fica assim tipo gastazinha o mesmo aí a gente vai vir com o quê? com o contorno escuro em pó que eu vou usar essa paletinha de contorno da Glicense que eu usava ela muito no início do canal e acabei, né? vocês podem ver que eu usei muito até deixá-la essa cor aqui eu não usava muito porque eu achava que ficava muito cinzenta então eu não gostava eu usava mais a do meio e essa aqui que é mais escura e essa paletinha ela veio com esses dois pincéis ainda por cima pra o contorno do rosto e do nariz e é muito bacana e além também tem uns pós pra machificar aqui o bopado, né? e eu vou usar esse pó aqui, gente porque nunca mais eu usei eu vou usar um pó médio não é pra não fazer cagada aí eu pego, tiro o excesso e a gente faz o contorno e essa paleta é muito boa eu não deixei ela por nada assim, sabe? porque chegou produtinhos novos e quando você vai descobrindo novos produtos você acaba realmente esquecendo de outros produtos aí pro do nariz eu vou usar o mesmo tom que é esse tom quente vou tirar o excesso e começar plantando o pincel onde tem mais excesso aqui embaixo e depois vou subindo, né? pro nariz, como vocês sabem e eu vou vir agora com esse blush que é da... eu não sei dois mil anos depois aqui não é daqui é tudo em inglês daqui que é bem rosinha eu vou pegar o pincel de blush não modifiquei minha pele ainda, tá, gente? não modifiquei vou modificar depois se vocês querem saber o porquê eu vou modificar olha como eu peguei mentado esse blush se vocês querem saber o porquê eu vou modificar depois eu vou deixar o card aqui em cima com a dica que eu dei sobre isso e o iluminador eu vou usar esse aqui da Louis Lince que é o B a cor B que é o Glow Gorgeous que esse iluminador é maravilhoso e eu usei muito também na época muita gente me perguntava que iluminador é esse? porque era muito babado continua, né, gente? não deixa de ser ó e ele o único, assim problema dele pra minha pele no caso é porque ele tem um fundo prata e como eu sou morena eu prefiro um fundo rosê ou dourado a gente vai modificar eu vou usar o pó eu vou usar esse pó aqui o segundo que eu acho que era o que eu gostava mais, né porque esses dois aqui ficaram pra sempre vou vir com a esponjinha e a paleta esquecidinha que eu tenho é essa aqui, gente da Belle Angel meu Deus muito esquecida eu só usei o marrom, gente praticamente o marrom e esse aqui e eu acho que o preto foram os únicos esses aqui não estão nem mexidos nem de dedo ela é muito boa essa paleta bem pigmentada minha primeira sombra que eu vou usar vai ser essa aqui eu vou tentar fazer tipo um cut mesmo tudo nude tudo nude tudo opaco assim e é isso vamos só vou usar esse tom aqui vou tirar o excesso e vou começar a aplicar aqui no meu côncao deixa eu pegar o outro pincel deixa eu dar um zoom aqui olha, ele é um tom bem quentinho é lindo pra fazer um somadinho quente, sabe de fundo assim fica perfeito que é este marrom aqui que ele já está bem acabadinho também um pincel tiro o excesso e vou passando aqui no canto externo do olho dando uma marcação aqui no canto externo fazer um recorte do côncavo tipo um cut então eu vou usar um pincel aqui de corretivo e vou usar o corretivo da Max Love porque ele é mais denso o da Ruby Rose é mais molhado então como meu olho não é muito grande eu prefiro usar um corretivo mais durinho como ele tem aquela dica pra vocês vocês olham assim pra cima e aí já marca aqui onde vocês tem que fazer o recorte e aí eu vou usar essa sombra aqui que é uma sombra amarelinha mais ou menos tipo um tom de pele em cima do corretivo e agora a gente vai pegar um pincel bem nó que no caso eu vou usar esse aqui e vou pegar um marrom escuro que é o mesmo marrom aqui que a gente usou e vou aplicar aqui no canto externo quando eu digo que esse marrom é escuro é porque ele é escuro só você pegar uma boa quantidade que você vai ver o quanto ele é escuro aí eu vou pegar o pincel que eu tava usando com ele que é esse aqui que tem o formatinho que assenta certinho e a gente vai esfumando pra criar um degradê né pra não ficar marcado então a gente vai tirar agora o pó aqui né porque já passou até a hora de tirar esse pó e aí a gente vai fazer um esfumadinho aqui abaixo do olho com esse pincel aqui e com o marrom quente que foi esse aqui que é tipo um vermelhinho e aí gente eu vou pegar o iluminador que eu usei o mesmo o Glow Gorgeous vou pegar o pincelzinho que eu apliquei a sombra vou tirar o excesso e vou aplicar o iluminador aqui no cantinho interno e agora eu vou vir com a máscara de cílios essa aqui é a da Tango e foi uma máscara que eu esqueci muito gente por quê? porque eu acho muita gente falava muito bem dela que é dois em um que no caso também acho que tem da Playboy tem várias linhas que é igual e eu não achei ela nada demais enfim então essa aqui é um ponto negativo pelo menos pra mim eu não curti muito ela apliquei a máscara de cílios e a última coisa que a gente vai falar agora é sobre o esquecido também que eu vou usar que é batom que embala que é uma coisa super esquecida porque gente não são novas coisas mates então os batons embalas ficaram muito pra trás né e enfim eu também parei de usar mas né nós vamos voltar a usar hoje eu vou usar esse aqui porque eu comprei na Eldora é efeito mate só que tem FPS FPS 10 e é a cor acho que a rosa por do sol é mate mas não é aquele mesmo mate de que a gente aplica o líquido né ó mas ele tem uma corzinha linda então eu vou usar ele mesmo ouça eu são produtos esquecidos mas é aqueles produtos que a gente esquece porque vem outros não é que são produtos ruins né porque produtos ruins a gente nem esquece a gente já dá de novo então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado dessa make um beijo e até o próximo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL